Meu nome é Orlando Saraiva, faixa vermelha, formado pelo mestre Cássio Alguês. E vou lembrar agora, no dia que eu levei Marcelo Júri para treinar na academia do Cássio Gracie, em Los Angeles. E lá, não foi do jeito que o Marcelo fala, que ele está falando para todo mundo, que ele ganhou do Valide. Na verdade, quando o Valide foi treinar com ele, o Cássio pediu para ele jogar de leve, só se defender, para não bater, pelo fato que o Marcelo Júri era bem mais leve de peso do que o Valide. Então, foi isso que houve, o Valide jogou bem de leve com ele, e depois saiu dizendo que ganhou do Valide. em seguida, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, morando, depois eu voltei para o Brasil, Brasil, e nesse tempo, nesse tempo, o Paquetá me ligou, dizendo os comentários que o Júri estava falando quanto o treino que fez com o Valide. Então, nessa época, eu expulsei o Marcelo Júri da equipe, porque ele estava se achando muito bom. E, na verdade, por ele ser indisciplinado, eu mandei embora. Teve uma reunião em São Paulo, na Federação Paulista, e eu expulsei o Marcelo Júri da frente do Otávio de Almeida. Depois que eu expulsei ele da equipe, ele foi treinar no Raia, e hoje ele fala que é fiel aos grês, mas ele foi córner do cara que lutou contra o Ralf. Eu não consigo entender. Bom, eu acho engraçado o Marcelo Júri falar de todos os mestres que ele teve. E eu ensinei tudo o que eu sabia para ele, se ele hoje é reconhecido no jiu-jitsu, foi graças a mim. Então, ele é um bom atleta, luta muito bem, é muito técnico, mas é ingrato, porque não sabe reconhecer o meu valor, tudo o que eu passei para ele. Senhoras e saudações, meu nome é Claudio Palma, fui aluno do mestre Orlando Saraiva desde os meus 7 anos de idade. No Panamericano de 1996 eu estava lá e tenho alguns apontamentos a fazer sobre a fala do Sr. Marcelo Júri. Em primeiro plano, parabéns Marcelo Júri pela sua carreira na China, que Deus abençoe seus empreendimentos e você se consolide na China como um grande treinador. Contudo, verdade seja dita. Você disse que ajudou Orlando a ir para os Estados Unidos, ponto. Isso é mentira. Orlando foi com recursos próprios, assim como todos nós. Segundo lugar, você disse que arrastou o velho para todos os lugares nos Estados Unidos. Também é mentira. Você foi com Orlando para todos os lugares que ele foi devido ao prestígio que ele tinha no mundo do jiu-jitsu. Você foi apresentado ao jiu-jitsu, ao mundo do jiu-jitsu pelo mestre Saraiva. Então tenha gratidão. Fale a verdade. Você só foi treinar na Academia do Carlson porque Orlando te levou. A porta do Carlson só se abriu devido ao prestígio do Orlando. Ao prestígio que ele gozava junto ao mestre Paquetá, junto ao Carlson Grace. E por consideração a ele, você recebeu a BNS de fazer um treino light para testar suas qualidades com os alunos top do Carlson. Então verdade seja dita. Gratidão é um dos sentimentos mais bonitos que o homem pode carregar.